Messi leva entrada dura em vitória do Barça e adversário é expulso. سيدنا ، يطرد لعب امانو تريجيروس في اللغة الماضية. مسي أتمنى لو السلامة أنا أتمنى أن يعود هنا. تدخل كان في اللغة الماضية بالجانب اللعب امانو تريجيروس. Lionel Messi causou preocupação hoje entre os torcedores do Barcelona ao levar uma entrada dura na vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal pela 32ª rodada do campeonato espanhol no entanto, o craque argentino surpreendeu ao se recuperar após atendimento médico e seguir na partida o lance acontecia aos 19 minutos do segundo tempo quando o Barça já tinha conseguido virar o jogo após começar perdendo o volante, Manu Trigueiros, estava com a bola dominada próximo à linha que divide o campo mas deixou a bola escapar ao ser pressionado pela marcação do time catalão com o Messi prestes a roubar a bola Trigueiros arriscou um carrinho pela frente do adversário para tentar evitar o domínio do argentino mas acertou com força a canela do craque após tocar na bola mesmo diante da violência do lance o jogador do Villarreal reclamou ao receber o cartão vermelho direto e ser expulso de campo Messi chegou a colocar as mãos na cabeça e parecer sem condições de continuar no jogo mas voltou a campo após receber atendimento médico e ajudou o Barça a confirmar a vitória fora de casa O triunfo, que foi conquistado com dois gols do francês Griezmann deixou o time catalão na vice-liderança do espanhol com 71 pontos mesmo a pontuação do Real Madrid que tem um jogo a mais os dois estão atrás do líder Atlético de Madrid T oh R T oh R T désiti T on Legenda por Sônia Ruberti